Sejam todos muito bem-vindos a mais um produto nacional. Para quem está entrando agora e não sabe o objetivo do produto nacional que o SuínoCast faz, ele tem o objetivo de valorizar os pesquisadores brasileiros que publicaram trabalhos recentemente em revistas de alto impacto. E a nossa convidada de hoje é a doutora Thalita Rezeng. E ela vai apresentar o trabalho dela, que foi publicado na Veterinary Microbiology em 2019. E ela vai estar apresentando para vocês e a gente pode estar discutindo em cima desse artigo. E aproveitem o SuínoCast, o produto nacional é para vocês. E o produto nacional chega até vocês com o apoio da MSD Saúde Animal. Oi, Rafael. Tudo bem? Boa noite. Oi, pessoal. Boa noite. Já queria começar aqui agradecendo a oportunidade, o convite de participar com vocês do produto nacional. Uma boa oportunidade para a gente que faz pesquisa, divulgar um pouquinho do nosso trabalho. Então, muito obrigada mesmo. Obrigada para quem está assistindo e tirando um tempinho para assistir a gente. A gente que agradece de coração no teu sim de ter aceitado em participar aqui com a gente. A gente fica muito feliz e a gente agradece. Em nome do SuínoCast. Então, deixa eu pausar a música aqui. Então, Thalita, eu vou pedir para tu te apresentar, falar o que você é formada, o que você faz na vida e apresentar para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor. Pode ser? Claro. Então, como a Rafaela falou, meu nome é Thalita Rezende. Eu sou médica veterinária formada pela UFMG, mestre em patologia animal, também pela UFMG, com doutorado defendido ano passado pela Universidade de Minnesota. E atualmente eu sou coordenadora de diagnósticos da Sanfar Unidade PEV aqui em Belo Horizonte. Ótimo, ótimo, ótimo. Muito obrigada. E o tema hoje do nosso produto nacional, como eu já havia dito, é sobre efeitos da infecção por lausone intracelular em diferentes células. Então, eu vou pedir para a Thalita apresentar ele a vocês, contar como que foi os materiais e métodos e que resultados ela obteve a partir desse estudo. A palavra é toda sua. Obrigada. A história desse artigo, ela é um pouco diferente, sabe? Porque eu fui para a Universidade de Minnesota fazer o meu doutorado, eu já sabia que eu ia trabalhar com lausone, porque essa também foi a minha linha de pesquisa aqui no mestrado, com o professor Roberto Guedes. E foi na Universidade de Minnesota que ele fez o doutorado dele também. E é onde estava também o professor Fábio Vanuti, que também já tinha trabalhado com lausone. Ambos sob a orientação da doutora Connie Gebhardt. Então, eu tive o prazer de ser orientada por ela, assim como os meus dois mentores, né? Professor Roberto Guedes e professor Fábio Vanuti. Então, chegando lá em Minnesota, traçando essas estratégias de como a gente ia fazer, o que a gente ia pesquisar mais precisamente. E aí, a gente teve a primeira reunião com a banca do doutorado, que lá na Universidade de Minnesota é um pouquinho diferente daqui. Desde o comecinho do doutorado, você já tem esse contato com os avaliadores. E aí, então, conversando, apresentando para eles o que era conhecido e desconhecido, né? Sobre a lausônia, a pergunta que não queria calar era Nossa, mas as suas propostas de trabalho são experimentos in vitro, utilizando células. Mas é comentado que as células, elas não entram em proliferação quando infectadas por lausônia. Que é, na verdade, uma das grandes questões da infecção em vivo, que é como a lausônia causa a proliferação que ela causa. Que acaba deixando o intestino espesso, né? Quando a gente vê um animal, um suíno infectado, o intestino, principalmente o hílio, ele fica espessado. E quando a gente olha isso na microscopia, a gente percebe que as criptas, elas têm uma hiperplasia de célula epitelial. E, ao longo dos anos, as células, comumente utilizadas para estudos in vitro, elas estavam sendo utilizadas meio com essa suspeita, assim, ah, não prolifera. E aí, os membros da banca perguntaram, mas cadê o artigo falando que não prolifera? Isso não tinha sido adequadamente documentado ainda. E foi nesse ponto também que eles propuseram que a gente testasse algumas, além de testar vários tipos de celulares, que a gente testasse também algumas condições diferentes de cultivo. Ou, em outras palavras, que a gente diminuísse alguns fatores de crescimento para ver se, ao colocar a lausônia ali naquele ambiente, as células estarem ali um pouquinho estressadas, se aí, sim, a gente conseguiria visualizar essa proliferação. Então, esse era o principal objetivo do trabalho. Sim. E aí, para verificar, para testar essa hipótese, na verdade, a nossa hipótese era quase que negativa, né? Porque a gente já suspeitava que não proliferava. Mas, quando veio a sugestão de, e se a gente reduzir os fatores de crescimento, a gente pensou que poderia, então, ver essa proliferação, mas não foi o que aconteceu. Já adiantando aí um pouquinho dos resultados, né? Então, a gente testou quatro tipos de célula. A gente testou as células macói. Elas não são células intestinais. Elas são células de camundongo. Elas são fibroblastos. Mas, elas são as células mais utilizadas para propagar a lausônia em condições de laboratório. Então, a gente usou ela como se fosse, esse tipo de celular, como o nosso baseline, que a gente falava. A gente tinha as outras para comparar com ela, porque todos os outros dados da literatura que a gente tinha para fazer essa comparação eram com macói. E aí, a gente escolheu outros três tipos celulares. Então, a gente escolheu a IPEC, J2, que é uma célula intestinal de suíno. A gente usou a IEC, que é a célula do intestino de rato. E a gente usou a CACO. A CACO, ela é uma célula derivada do câncer de cólon humano e é uma célula que já prolifera muito naturalmente por ser cancerígena. Então, a gente também sugeriu que a gente fizesse, utilizasse, as outras seriam a nossa escolha, mas que a gente colocasse essa CACO para ver o que aconteceria. Então, a gente usou esses quatro tipos celulares. A gente deprivou o meio de cultivo diminuindo o soro fetal, que é um dos principais provedores de fatores de crescimento. E a gente usou também as cepas patogênicas e não patogênicas de lausone entre os celulares. Então, para ver se a patogênica, que a gente sabe que causa lesão, se levaria essa proliferação celular e a não patogênica para a gente fazer essa comparação. Então, basicamente, em linhas gerais, essa foi a nossa metodologia. E aí, abordagens diferentes também para fazer esses testes, né? Então, foi uma metodologia, a gente tentou amarrar ali da melhor maneira que a gente podia para facilitar a interpretação dos resultados, né? Conte lá bastante. E o que você teve de resultados? Conte para nós. E aí, vem outra parte interessante também, que, na verdade, foi uma das grandes lições desse artigo, porque a gente não detectou a proliferação, como eu já tinha adiantado, e o que poderia ser considerado um resultado negativo, né? A gente, às vezes, quando está fazendo pesquisa, fala isso, ah, mas resultados negativos, como vamos conseguir publicar. Mas o que acontece é que a enteropatia proliferativa suína, que é causada pela lausona intracelulares, a doença também é chamada de leite, né? Acampo, o nome mais fácil de falar. Ela é... As lesões são reconhecidas desde o início dos anos 1900. Então, tem relato de 1920, 1930 e poucos, já falando dessa lesão em suínos. Só que foi somente na década de 90 que a lausona intracelulares foi reconhecida como agente causador da doença. Então, é tudo muito novo. A gente não tem todo o avanço que já temos para outras bactérias intestinais, como é o caso da Salmonella, como é o caso da E. coli, outras bactérias talvez menos importantes na sua inocultura, mas também zoonóticas, como a Yersinia, por exemplo. Então, tem muito mais questões a serem respondidas do que respostas até esse ponto. Então, para esse mundo da lausona, digamos assim, resultados negativos também são importantes, porque a gente ainda está relativamente engatinhando com esse conhecimento da patogênese. Com certeza. Então, quem tiver a oportunidade de ver um pouquinho do artigo, vai ver que na discussão a gente entra em detalhes sobre essas questões, essas particularidades da lausônia, o que a gente não sabe, o que a gente ainda precisa saber e quais são as questões que ainda precisam, algumas das questões que ainda precisam ser respondidas. Eu acho que o teu artigo é um grande incentivo para outros pesquisadores entrarem a fundo e tentar desmistificar cada vez mais essa bactéria que às vezes, como mostrou no próprio artigo da senhora, que ela pode ser, que ela não trouxe resultado que queria, por exemplo, um resultado positivo. E muitos até, alguns pesquisadores, eles, ah, meu resultado não deu aquilo que eu esperava, ah, não deu resultado positivo. Resultados que não deram resultado são resultados, né? Exatamente. Como você falou no começo, foi publicado na Veterinaria Microbiology, que dentro da área da veterinária é uma das revistas de maior impacto, né? Sim. Comparar com a medicina humana, porque a gente está há anos luz ainda, né? De diferença por questões variadas. Mas quando você tem, quando você faz um bom delineamento experimental, né? Eu tive todo o suporte aí da doutora Cone, do doutor Fábio, que eram meus orientadores, e também dos pesquisadores da universidade, aqueles que estavam me acompanhando. Então, ao delinear esse estudo e pensar em como você se cerca das variáveis, te ajuda a defender um pouco aqueles resultados. E não defender no sentido de falar que eles são positivos, mas de interpretar aqueles resultados e mostrar quais são as potenciais aplicações, como que você pode evoluir a partir daquilo. Então, uma das grandes lições que a gente teve aí, já passando até um pouquinho para a discussão, é que, e aí vale uma ressalva, quando a gente faz um trabalho científico, principalmente o in vitro, a gente tem que ter essa ressalva de que dentro das condições pesquisadas, as células não mostraram proliferação decorrente da infecção por lausônia. E por que é importante falar isso? Porque pode ser que alguém lendo aquilo ali tenha uma outra ideia e pode ser que mudando alguma dessas variáveis que atinja essa proliferação, mas nós fizemos o que a gente achava que era suficiente para se cercar, se cercar, né? Sim. E a gente acompanhou essa infecção por um longo período, fizemos uma série de testes e, pelo menos, até o momento, a gente não percebeu muitas maneiras de fazer diferente nesse sentido. Então, um dos aprendizados é que nessas condições que são as condições que normalmente a gente usa para cultivo celular, não tem a proliferação. Quer dizer que essas células nunca podem ser usadas? Desculpa. Quer dizer que essas células nunca podem ser utilizadas para o cultivo de lausona? Não. Quer dizer que elas não reproduzem a proliferação. Pode ser que para outros mecanismos, como é o caso que o professor Roberto tem seguido um pouco essa linha de pesquisa, daquela primeira interação entre a bactéria e a membrana celular. Com relação a isso, não tem interferência, porque são outros mecanismos que estão sendo utilizados. Então, a gente tem que ter esse cuidado também na interpretação dos dados. E as próximas pessoas que forem pesquisar essa proliferação terem o cuidado de não usar esse modelo como ele foi utilizado, porque ele não vai dar certo, né? E ir aí em outros modelos. Já de antemão, eu quero te agradecer porque foi muito boa a discussão. Vamos ver aqui o pessoal. A Luísa está te parabenizando pelo trabalho, que é muito importante. Obrigada. O Jamil, ele agradeceu, falou que, falou parabéns para ti, que o trabalho é muito bom e também fez uma pergunta para ti já. Eu vou ler aqui para você. Quanto que você estima ser a prevalência da Lausonia no Brasil? É uma pergunta interessante e eu tentei responder um pouquinho uma parte dela no meu mestrado. Durante o mestrado, eu fiz uma pesquisa de prevalência da circulação da Lausonia em rebanhos de Minas Gerais. Então, assim, dados particulares meus, né? Aí, com o grupo do professor Roberto, eu pesquisei, fiz sorologia em 30 rebanhos de Minas Gerais. Esses rebanhos foram mostrados nas regiões onde a sinocultura é mais prevalente aqui. 100% era positivo. Então, assim, em Minas Gerais, prevalência a nível 100% de rebanho. Uma questão interessante, que isso foi, essa pesquisa, ela foi publicada em 2015. Então, já tem alguns anos, esse cenário com certeza mudou um pouquinho, mas naquela época, esse resultado, ele nem foi confundido com os anticorpos vacinais, porque nenhum desses rebanhos amostrados, nenhum deles vacinava. Então, era 100% relacionado à circulação da bactéria dentro dos rebanhos. E outros dados de outros pesquisadores que utilizaram principalmente amostras fecais, aí a gente tem alguns resultados de São Paulo, na região sul, na região centro-oeste, a prevalência é muito alta. Raros são os rebanhos que são negativos, mesmo em PCR, sabe? Então, se os animais estão excretando a bactéria, está sendo detectado por PCR, é porque está tendo uma circulação ativa ali no rebanho. Então, assim como em outros países, a prevalência da circulação da bactéria no país é muito alta, quase próxima a 100%. E é muito importante porque teve até um conteúdo da Academia Sulina que saiu sobre laucona, sobre leite, que é uma das bactérias que causa um grande impacto na suinocultura, em questão econômica, é uma que impacta muito. E nem todos os produtores, eles têm muita consciência disso, porque uma das formas da presença da bactéria no rebanho, ela não pode não cursar com diarreia, então os animais são subclínicos. Então, por exemplo, nesses rebanhos que eu visitei durante o mestrado, ah, você tem problema com lauconia? Não, nunca tive, aqui não tem lauconia, só que 100% deles, todos eles eram positivos, o que quer dizer que talvez não tenha um impacto muito visível, não é que o animal está ficando magro, mas ele não está engordando o tanto que ele poderia engordar, então, há um baixo ganho de peso nesses animais subcânticos afetados. O desempenho cai. A gente tem mais uma pergunta aqui, ele está perguntando, é a Brenda, Talita, eu não sou veterinária, mas a doença, ela leva à morte do animal, a lauconia em si, a bactéria? Obrigada, Brenda, pela pergunta, é uma pergunta interessante, nessa forma subclínica, normalmente, ela não cursa com morte, a gente tem a forma crônica, que aí pode ter uma diarreia, mas normalmente é uma diarreia relativamente branda, que também não é normalmente associada à morte, mas a forma aguda, que tende a afetar os animais mais velhos em fase de terminação ou marrãs, as fêmeas aí antes do primeiro parto, normalmente elas cursam com morte, sim, a forma aguda ela é muito grave e a morte é muito rápida em alguns casos. Acho que temos mais uma pergunta aqui, durante a pesquisa, para você, qual foi o maior desafio enfrentado? Ótima pergunta, na verdade, foi uma dificuldade ao longo de todo o trabalho do doutorado, todos os capítulos da tese, é a falta de informação que a gente tem, então, muitas vezes, em relação ao Sônia, muitas vezes, a gente precisava delinear os experimentos ou fazer a interpretação dos resultados com base em alguns dados de outras bactérias ou de outras doenças para tentar fazer um paralelo ou algumas inferências. Mesmo para delinear alguns projetos, claro que a gente tinha alguma experiência, como já mencionei dos meus orientadores, mas muita coisa era na tentativa e erro, então, isso faz com que os projetos demorem muito a acontecer, na verdade. Temos mais perguntas. A Yana, ela está te parabenizando, falou muito bom, Thalita, e perguntou, quais são os efeitos da lausônia que podemos observar no enterócito dos animais? É uma ótima pergunta, para a qual eu não tenho uma resposta muito esclarecedora. Então, o que a gente sabe é que a lausônia, ela entra nessas células epiteliais do intestino. A princípio, eu entendo essa questão de perguntar sobre os enterócitos, mas durante o doutorado, eu vi também durante outros projetos, a gente pesquisou e está na dúvida se realmente ela infecta os enterócitos. Mas como assim? Porque, na verdade, os enterócitos, eles são as células mais maduras do intestino, as mais diferenciadas. E a nossa suspeita, ao final, desses quatro anos de doutorado, é que o efeito maior da infecção seja nas células da cripta, que são indiferenciadas. E aí, a gente não chama de enterócito, não, mas a ideia é a mesma, né? Então, a bactéria entraria nessas células intestinais epiteliais e faria alguma coisa que a gente continua sem saber se é a nível de DNA, se é mudando algum processo que já ocorre naturalmente na célula, parece que inibindo essas células de se diferenciar. Então, quando a gente olha na histologia, a cripta fica gordinha, ela fica cheia de células. Parece que as células não estão subindo para o epitélio, sabe? Para as vilosidades. Então, infelizmente, eu vou ficar devendo por algum tempo ainda, eu acho, alguns anos, talvez, a resposta para essa pergunta, mas estamos de olho. Isso mesmo. Acho que temos a última pergunta aqui da Heloísa. Ela pergunta, Thalita, o tipo de instalação pode influenciar na exterminação ou no controle da eleite? Ótima pergunta. Pode sim, Heloísa. Então, durante o meu trabalho de mestrado, eu também fiz alguma análise de fator de risco. Nos meus resultados, esse fator não apareceu, mas apareceu em outros trabalhos de outros países. Então, o piso concretado, vazado, ele diminui a ocorrência da doença porque o piso de concreto que tem lâmina d'água, ele proporciona condições ambientais mais favoráveis para a bactéria. A bactéria, ela é intracelular obrigatória, então, ela não vai multiplicar no ambiente, isso é fato. Mas, se o ambiente está úmido, com uma baixa concentração de oxigênio, favorece a manutenção dela, favorece a viabilidade no ambiente. Então, se um animal defecou, ela alçone ali na lâmina d'água e o outro vem fuçando, e vai acabar ingerindo um pouquinho daquela lâmina d'água, ele vai se infectar mais facilmente do que aquela baia que é mantida mais seca, com o piso vazado. Então, vi que tem mais perguntas, eu peço que o pessoal que mandou essas perguntas mande no privado para a gente, que a gente vai encaminhar para a Thalita e ela vai estar respondendo, porque a gente está quase estourando o nosso tempo aqui. E, de antemão, em nome do SinoCast, a gente queria agradecer muito a Thalita por ter aceitado o nosso convite em participar do produto nacional. A gente ficou muito feliz, foi uma discussão muito boa e é isso, a gente agradece. Imagina, eu que agradeço, foi ótimo, eu sou suspeita para falar, porque eu adoro a Lausônia, é um mundo especial pesquisar sobre essa bactéria e é uma boa oportunidade de mostrar para as pessoas como que a pesquisa básica ela vai caminhando até que a gente tenha dados suficientes para fazer a aplicação no campo. Então, até esse momento, os dados deste artigo em si, eles não são, o que eu faço com isso? Lá na minha graja? Até o momento, nada, mas é esse o caminho que a gente tem para a gente chegar em trabalhos que sejam mais aplicáveis, imediatamente aplicáveis à campo. É isso mesmo, então a gente queria agradecer todos que ficaram com a gente que estiveram aqui, que interagiram, a gente agradece de coração o nome do SinoCast e o produto nacional chega até vocês com o apoio da MSD Saúde Animal. Estamos aí valorizando mais um pesquisador brasileiro que fez um baita trabalho, um trabalho muito bom e a gente só tem a agradecer porque vocês contribuem muito com a ciência. Muito obrigada, gente. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.